E o SBT Interior faz hoje a última entrevista da série com os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. Marcelo Casagrande, bom dia! Tudo bem, André? Um ótimo dia pra você. Bom dia pra todo mundo que acompanha o nosso SBT Interior, não só na TV como em todas as nossas plataformas digitais. É a décima entrevista com os candidatos a prefeito aqui em Rio Preto e a vigésima nona que nós fizemos nas principais cidades da região. Quem tá comigo aqui no estúdio é o candidato Carlos Alexandre, do PCdoB. O candidato 12 minutos pra entrevista, o tempo tá contando a partir de agora. Eu começo falando com o senhor sobre questão de geração de empregos. Rio Preto, segundo o Caged, teve o fechamento de 2.800 vagas no intervalo de 12 meses. A gente começou a ver uma retomada nos últimos meses, mas quando pega o consolidado dos últimos 12, foram 2.800 pessoas que perderam o emprego e não vão conseguir recolocar naquela mesma vaga. Se eleito, de que forma o senhor vai trabalhar pra estimular a geração de empregos na cidade? Bom dia! Bom dia, Casa Grande. Prazer estar aqui. Obrigado ao SBT por esse convite. Eu quero te falar o seguinte. É urgente a gente socorrer as empresas, tanto as prestadoras de serviço quanto do comércio de Rio Preto, que são pujantes, pra que eles possam recuperar fôlego e voltar a contratar. Mas é também fundamental que nós possamos trazer pra cá empresas, aquelas empresas que não agridam o meio ambiente e que trabalhem principalmente com tecnologia. Aquelas empresas que trabalham com empregos que ainda não existem, que vão passar a existir. E pra isso nós precisamos preparar os nossos jovens, preparar mão de obra. Com a mão de obra qualificada, Casa Grande, eu não tenho dúvida que as empresas vão se interessar em vir pra Rio Preto. Porque as empresas vão pra uma cidade por isso. Ou pelas condições objetivas e estruturais do município, ou porque ali existe mão de obra qualificada pra que eles possam trabalhar e fazer o seu desenvolvimento. A gente tem visto aí que o trabalhador como um todo foi muito impactado não só pelo desemprego, muitos tiveram a renda reduzida durante esse periodo, foram impactados drasticamente pela pandemia. O senhor fala em criar a BEM, a Bolsa Emergencial Municipal, que seria pra cidadãos aí em situação de extrema pobreza. Na prática, como isso funcionaria e de onde viria o dinheiro pra isso? Na prática, a gente quer criar a BEM, não é pra fazer uma coisa muito louca, é porque nós achamos que não é hora do governo federal parar de ajudar as pessoas. O benefício precisa continuar porque a pandemia não terminou, a segunda onda nem começou ainda aqui no Brasil. Então nós prometemos criar uma forma de manter este benefício. Então são os mesmos 600 reais, Casa Grande, por mais seis meses, pra pelo menos 10 mil pessoas. E nós temos totalmente a base do negócio. Nós vamos pegar 1,5% do nosso orçamento. O orçamento da cidade de São José do Preto é de mais de 2 bilhões de reais. Ele é maior do que o orçamento de quatro estados da nossa federação. Então usando esses 1,5%, a gente vai conseguir fazer isso e manter o benefício pra mais seis meses, pra 10 mil pessoas. E assim, olha, eu sei que o orçamento 2021 já está aprovado, mas a Câmara Municipal há de ter a sensibilidade de entender que São José do Preto precisa fazer a sua parte com a população mais carente. Um desafio que o prefeito eleito vai ter, candidato, é em relação à educação. A gente sabe que 2020 foi um praticamente perdido. Por mais que tenhamos aí o EAD, não foi nada estruturado, planejado. Ninguém esperava passar por isso. Então, como vai ser a gestão Carlos Alexandre ser eleito, olhando pra pasta da educação, que é algo tão sensível, impacta a vida de milhares de pessoas? A tua pergunta praticamente já fala algumas coisas importantes. Por exemplo, eu não posso pegar aquele aluno que está em casa, estudando do celular, estudando do computador, aquela tela colorida que se movimenta, onde eu entro no Google e tiro as dúvidas, levar ele pra uma sala de aula agora, colocar ele lá olhando pra uma lousa estática e achar que vai ficar tudo bem, que se ele pegar o celular na mão eu vou tomar o celular dele e tal. E os professores também vão ter que ser preparados pra esse novo momento, né? Você viu aí quantos professores sofrendo pra tentar dar essa aula virtual, porque não tinham nem entendimento de como usar esses equipamentos. Então, primeiramente, nós vamos equipar as escolas com equipamento de ponta. tablets, computadores e até celulares. Vamos dar internet de qualidade pra essas unidades escolares. E vamos, então, treinar professores, funcionários e os próprios alunos pra que todos eles estejam preparados pra esse novo estilo de dar aula que precisa acontecer. Mas olha, Casa Grande, antes de mais nada, nós temos que valorizar o trabalho do professor. O estado do Maranhão, um dos estados de mais baixa arrecadação, dá o melhor salário de professor. Flávio Dino, nosso governador do Maranhão, ele paga 6 mil reais no salário piso do professor, enquanto São Paulo, o estado mais rico desse país, paga como piso 2 mil e alguma coisinha. Então, primeiramente, nós vamos reconhecer e qualificar o professor pra que a escola nova, a escola do tempo pós-pandemia, esteja preparada pra receber os novos alunos. Vários candidatos que passaram por aqui pontuaram a questão da diminuição da máquina pública. Fala em reduzir o número de secretarias, fala em economizar e tudo mais. Qual é a sua leitura? Qual a leitura do seu partido em relação a isso? É importante fazer? Tem espaço pra isso ou não? Olha, eu vejo três coisas aí. A primeira coisa é o compromisso desses candidatos com os grandes empresários. Empresários que sustentam campanhas, empresários que vivem mamando do governo público, do governo da coisa pública, e que agora, então, vão cobrar a fatura. Então, eu diminuo o estado, eu diminuo o município e entrego pra eles serviços de qualidade. Governo federal falando em privatizar o SUS e pessoas aqui falando em privatizar atendimentos básicos, não tem cabimento, não tem lógica. A prefeitura é a maior empregadora da cidade. Eu tô falando em desemprego, eu tenho que dar emprego pra que as pessoas possam trabalhar. E a prefeitura precisa dar emprego porque ela tem coisa pra fazer. Ela tem atendimentos, ela tem suporte, ela tem uma porção de coisas que peçam emprego. E o terceiro ponto dessa questão das privatizações, eu quero que a população que nos ouça entenda. Os países da Europa mais avançados estão reestatizando tudo porque eles entenderam que aquilo que vai pras mãos da iniciativa privada, com o tempo, fica muito caro, inacessível pras pessoas. Tem países que não tem SUS e se você quer se tratar lá, você vai se tratar, eles vão te atender, mas a fatura vai vir e você vai ter que pagar muito caro. Então, nós precisamos entender que serviço público são direitos constitucionais que precisam ser garantidos às pessoas de graça. O senhor tocou na questão da saúde pública. Eu acho que saúde preventiva tem sido aí um mantra entre várias candidaturas. todo mundo querendo apostar na saúde primária, seja ela no médico da família, seja na estratégia da família, enfim. Olhando pra essa questão do atendimento primário, qual é o projeto que o senhor tem pra conseguir ampliar esse tipo de atendimento? Vamos lá. Em primeiríssimo lugar, nós temos que começar da escola. Nós temos que cuidar, primeiro, da gestante, do recém-nascido, da criança que está na creche, na escola, garantindo vacinas, garantindo atendimento e acompanhamento médico, até mesmo durante a sua carreira escolar. Mas nós precisamos, sim, Casa Grande, tratar da medicina preventiva. E se a prefeitura não tem braços suficientes, nós estamos numa cidade que é referência da saúde. Aqui tem faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, e eu posso muito bem utilizar os alunos de finalização de curso pra fazerem esse trabalho. Tem pressão que as escolas vão adorar essa ideia, os próprios alunos vão gostar e a nossa população vai ser atendida. Porque à medida que eu vou prevenindo as pessoas e vou identificando doenças mais graves no futuro e já tratando agora, eu vou ter uma saúde muito menos penosa e muito menos onerosa pra o município cuidar depois. A gente tem muitas cidades da região, candidato, que apostam em passar a administração da saúde pública pra organizações sociais. Nós já vimos casos positivos do Estado, mas outros casos que envolvem aí corrupção, desvio de finalidade e tudo mais. Qual que é a sua leitura sobre organização social atuando em pastas como saúde, assistência social ou semelhantes? Veja, em todos os lugares nós vamos encontrar gente boa e gente ruim, gente honesta, gente desonesta. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não há dúvida que há iniciativas, há entidades, há OSCIPs, ONGs e etc. e tal, que fazem trabalhos admiráveis e muito positivos e a gente precisa sim ter não só sensibilidade, mas ter permeabilidade de entender que eles têm muito a contribuir conosco. Mas é sempre preciso acompanhar. Nós não podemos, por exemplo, você falou de saúde, mas vamos falar de creches. Não podemos simplesmente fazer uma parceria com uma entidade, deixar cuidando e esquecer. Aquilo ali é responsabilidade do município, da prefeitura e nós temos que acompanhar cada detalhe. Tanto nas prestações de conta, como no formato como o nosso público está sendo atendido, como que as pessoas estão tendo seus problemas resolvidos. Então, eu não sou anti-parcerias nesse sentido, muito pelo contrário. Temos um eixo no programa de governo que fala sobre isso, mas eu acredito que nós precisamos ter muito critério e, claro, acompanhamento permanente. Quero falar de habitação. O senhor fala em priorizar projetos habitacionais em espaços urbanos vazios para aproveitar a estrutura que já se tem. Já tem um mapeamento de possíveis regiões da cidade que podem ser beneficiadas por isso? Eu sempre costumo dizer que é lamentável que os governos coloquem o pobre, o trabalhador, para morar nas bordas da cidade. Eu sempre cito o exterior, porque o exterior tem coisas que nos surpreendem. Por exemplo, o rico mora nas bordas da cidade e o trabalhador mora perto do emprego. Isso diminui o fluxo de veículos, de locomoção e tal. No Brasil, não. No Brasil, todo trabalhador é jogado para as bordas da cidade, que é para ter difícil acesso a tudo. Nós temos espaço ocioso nas áreas centrais, em barcos da proximidade do centro, e a gente precisa ocupar isso, sim, e precisamos fazer um estudo pesado. Não dá para eu falar de bate-pronto, mas chegando na administração, nós precisamos fazer esse estudo pesado. Só que a gente não pode expressar, Casa Grande, Nós temos aqui um bolsão de mais de 100 loteamentos irregulares, sem o básico do saneamento, sem atendimento público necessário, e a gente também precisa enfrentar essa realidade. Décadas se passaram, administrações se passaram, muita gente tem prometido regularizar numa canetada, resolver isso. Nós temos que enfrentar, encarar esse negócio, para começar a resolver o problema habitacional de Rio Preto. Quero falar de transporte público, porque isso impacta principalmente pessoas como essa que o senhor citou, que moram muito longe do trabalho e dependem do transporte coletivo. O Rio Preto hoje tem uma das tarifas mais baratas aqui da região, se não a mais barata, por conta do subsídio. Se eleito, o subsídio vai ser mantido, deve mudar a modelagem do transporte coletivo? Como o senhor encara esse serviço? Bom, como a gente não vive na Disneylândia, a gente sabe que tudo tem custo, tudo tem preço. Então, assim, manter subsídio, claro que é preciso, mas também é preciso que a gente tenha um atendimento de qualidade da concessionária. A gente precisa exigir algumas coisas. Por que alguns ônibus têm ar-condicionado e outros não? Todos têm Wi-Fi de qualidade e o conforto. Esses ônibus estão aí chacoalhando, como é que está? E a manutenção deles? Mas tem outras questões, como, por exemplo, o acompanhamento da saúde física e mental dos motoristas. Eles estão carregando nossa gente, estão carregando mulheres grávidas, idosos, crianças. Como é que está sendo isso? Então, lidar com o transporte público é muito sério. Nós precisamos fazer com que a população queira andar de ônibus, com que a população queira, porque é barato, mas porque é confortável, porque eles fazem percursos mais cultos e, portanto, conseguem atender as necessidades do usuário e, com isso, desafogar o trânsito. Então, é um trabalho pesado, mas que a gente vai fazer, sem dúvida. Candidato, faltam 30 segundos para o fim da entrevista. Por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto? Eu quero ser prefeito porque eu tenho uma militância política de muito tempo. Desde os 15 anos que eu trabalho militando na política como uma coisa do meu coração. Mas eu me formei em administração pública. Sabe, Casa Grande? Eu sou formado para ser prefeito. Me preparei na faculdade para administrar, para criar processos licitatórios, para desenvolver os municípios. Então, eu quero a voto de confiança. Carlos Alexandre, 65, no domingo. E eu vou mostrar para vocês como fazer em Rio Preto uma cidade inteligente. Candidato, obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior.